Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, no vídeo de hoje eu quero analisar essa disputa entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e a governadora do Estado do Piauí, Regina Souza. A governadora acusa o presidente Jair Bolsonaro de querer dar um golpe contra a democracia caso não seja eleito nas urnas em 2022, agora no ano de 2022, em outubro. E aí o ministro Ciro Nogueira rebate a fala da Regina e diz que não existe nada de golpe. O que se está é trabalhando em benefício da população e tentando aliviar o impacto das perdas econômicas provocadas pela pandemia. Que, aliás, é preciso que se registre. É uma questão mundial, não é uma questão do Brasil. Nós temos problemas enfrentados pela economia das maiores potências do mundo. Na Inglaterra falta combustível, nos Estados Unidos faltam insumos básicos. E os Estados Unidos enfrentam uma escalada inflacionária como não se via há 40 anos, obrigando o presidente Joe Biden a adotar medidas que já vêm sendo implementadas, inclusive no Brasil, pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está dando aula para os governos dos Estados Unidos, que são governos de esquerda, que são governos aclamados pelos petistas aqui no Piauí. Que, na prática, nós sabemos quem são os verdadeiros golpistas. Que são os elementos do PT. Mas vamos deixar de conversa e vamos para o vídeo. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, familiares e admiradores. A matéria é essa, pessoal. Ciro responde provocação de Regina Souza sobre golpe. Ele disse que ela deveria ter vergonha. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, rebateu nesta sexta-feira, durante uma breve fala à imprensa, depoimentos da governadora Regina Souza, que acusou o governo federal de tentar aplicar um possível golpe de Estado em evento na sede da Associação Piauiense de Municípios, na zona sul de Teresina. O que disse o ministro Ciro Nogueira? A governadora deveria ter vergonha de ter esse tipo de posicionamento. Não tem sentido. Vamos para a eleição. As pessoas vão fazer a melhor escolha. Nós temos que proteger as pessoas, cuidar das pessoas, retomar nossa vida, gerar emprego e renda. É isso que precisamos fazer no nosso Estado. Esse tipo de discussão é tentar jogar uma cortina de fumaça nos problemas do Piauí, que são tão grandes e graves. Nós estamos aqui para apresentar obras, projetos. Estive na Bolsa de Valores comandando um grande leilão de bilhões de reais de investimentos. O Piauí vai receber nos próximos anos em torno de seis e meio bilhões de investimentos em linhas de transmissão. Contratamos de trazer água do São Francisco para quem tem sede. Estou fazendo a minha parte, disse o ministro. Ele colocou aqui o seguinte. A governadora quer jogar uma cortina de fumaça sobre os problemas do Piauí, tentando, acusa o presidente Jair Bolsonaro de querer dar um golpe na democracia. Aliás, o PT sempre acusou o presidente Bolsonaro desde a campanha eleitoral de 2018, quando percebeu que ele ficaria à frente, além das questões já das pesquisas, de tentar fraudar pesquisas e, com isso, convencer o eleitorado de que o PT estava na frente, ou de que Bolsonaro não ganharia de jeito nenhum, não iria para o segundo turno, e se fosse perderia para todos os candidatos, agora é a questão do golpe. De novo, volta de novo a questão do golpe. Naquele tempo eles já diziam que se ele ganhar nós vamos ter um governo totalitário, vai haver um golpe contra a democracia, as minorias serão perseguidas, todos aqueles que falam o que pensam hoje terão suas liberdades tolidas. Que grande mentira! Nunca tivemos tanta liberdade nesse país. A imprensa criou, inclusive, um partido político, que chama consórcio da mídia, para atacar o presidente, para fazer críticas, muitas das quais totalmente sem fundamento. E o que é isso? Isso é liberdade de expressão. Eu acho que já saiu da liberdade, o que eles querem não é liberdade, o que eles querem é anarquia. O que eles praticam é libertinagem. Então o ministro está completamente correto. Vamos para a eleição, como ele disse lá. Como já se foi em 2018, o presidente Bolsonaro foi vitorioso, mesmo sem muitos dos que o apoiam hoje, e contra o mesmo PT, que não avançou absolutamente nada, pelo contrário, o PT involuiu. É um exemplo claro de partido que, com o passar do tempo, ao invés de avançar no caminho que a sociedade brasileira e mundial tem trilhado, que é o caminho do avanço e do desenvolvimento, o PT tem recuado, o PT tem regredido. Volta ao século XX, ao período do Muro de Berlim, ao período da Revolução Russa, do totalitarismo russo do Kremlin de 1917. Volta antes ainda a luta de classes do final do século XIX, incensada por Karl Marx e Frederic Engels. Enfim, o PT é isso. É um partido que está sempre andando para trás e olhando sempre para o retrovisor. E a gente não poderia esperar diferente da governadora do Piauí, Regina Souza, uma vez que ela é um elemento antigo do PT, um quadro antigo do PT. Uma pessoa que vem mesmo do lado da gênese petista. Não tem por que ser diferente. O ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, disse ainda na sua fala que o Congresso Nacional já aprovou a redução nos preços dos combustíveis. E quase todos os governadores já estão implementando o novo valor, os novos valores, com exceção da governadora, é uma das exceções, é a governadora do Piauí, a senhora Regina Souza. Baixar o preço dos combustíveis para a população. O Congresso Nacional já aprovou. Quase todos os governadores já estão implementando. E a governadora está desrespeitando a lei. Nós vamos entrar na justiça para que ela seja obrigada a cumprir a lei. Baixe o combustível para os piauienses. Então, acho que é o momento de nós nos unirmos, independente de PT, de PCdoB, de qualquer partido, de PP, de União Brasil. É União do Brasil, União dos Piauíenses em torno dessa causa. Agora, é preciso também que os piauienses protestem contra esse ato da governadora de ir, inclusive, à justiça para tentar protelar a sua obrigação de baixar o ICMS e, com isso, reduzir os preços dos combustíveis. Olha, eu estava procurando e encontrei aqui alguns estados que já reduziram o ICMS. Esse dado aqui é atualizado de acordo com o perfil de upiauiense do meu amigo Petro Zevelin lá no Instagram. Olha, o Espírito Santo caiu de 27% para 17%. Goiás caiu para 17%. Era também 31%. Era o mesmo preço que se praticava aqui, o mesmo percentual. Minas Gerais, 18%. Paraíba, 18%. Paraná, 17%. Rio de Janeiro, de 34% o ICMS dos combustíveis para 17%. Rio Grande do Norte, 18%. Rondônia, 17%. Rio Grande do Sul, 17%. Santa Catarina, 17%. E São Paulo, 18%. Quer dizer, enquanto isso, a governadora do estado do Piauí fica fazendo proselitismo político, tentando encontrar alternativas, inclusive, não apenas para encobrir a sua ausência de capacidade de conviver com o sistema democrático. Ela é incapaz, juntamente com todos os petistas, de conviver com o sistema democrático. O sistema democrático para a Regina Souza é o que ela pensa, é o que o PT diz. Outro quesito que eu anotaria nessa fala da Regina é o absurdo de imaginar que nós vamos cair no encontro do vigário desse, de golpe contra a democracia. Ah, o presidente está preparando um golpe contra a democracia nas urnas. Agora, eu imagino que eles acusam o presidente Jair Bolsonaro daquilo que eles fazem, daquilo que eles estão fazendo. E, com isso, a Regina Souza tenta, desesperadamente, encontrar uma justificativa, uma desculpa para a derrota do Lula nas urnas em outubro. Quer dizer, se o Lula não ganhar é porque foi alvo de um golpe, é porque o Bolsonaro deu um golpe. Quer dizer que o golpe que o Bolsonaro deu contra a democracia é o mesmo que ele viria a dar se fosse eleito em 2018. Ele foi eleito, não teve golpe, não teve atentado contra a democracia, nenhum jornalista foi perseguido, preso, expulso do Brasil, como aconteceu no caso do senhor Lula, que, além de perseguir, processar judicialmente, fazer ativismo judicial contra centenas de profissionais de imprensa, ainda expulsou vários deles, correspondentes estrangeiros. O caso mais notório foi o caso do jornalista do The New York Times, que era um correspondente aqui no Brasil e que foi expulso mercê da militância do próprio Lula porque o cidadão fez uma matéria dizendo que ele tomava cachaça, que ele tinha um hábito de tomar cachaça. Quer dizer, não tem o hábito? Ele não é mesmo um cachaceiro irresponsável? Ele não é mesmo um beberrão inveterado e conto mais? Quer dizer, o que é que tem de mais de se falar a verdade? Foi a única coisa que esse jornalista fez e foi expulso do Brasil pelo PT, pelo Lula. Ah, mas eu não expulsei. Caçou o passaporte, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, ele mandou caçar o passaporte do rapaz. Como é que ele ia ficar sem passaporte? Ficar como ilegal? Como clandestino, um jornalista que faz críticas e questionamentos? Quer dizer, não pode ser assim. Então, quer dizer, quer agora já buscar uma desculpa para a derrota que se avizinha, que se aproxima depois dos inúmeros papelões que o PT vem fazendo ao longo desses últimos meses. Fora o próprio Lula, né? Porque se falar em papelão e esquecer as aberrações que o Lula tem dito nas suas lives, nas suas entrevistas, tudo programado para o jornalismo, e sem questionamento. Veja bem, sem questionamento. Outro dia saiu uma grande matéria aí na imprensa brasileira sobre a questão do... aquela questão rumorosa da delação do Marcos Valéria. Não teve uma linha. Aí a governadora entra na justiça, não reduz o preço do ICMS, o combustível continua caro aqui no Piauí, baixando à mercê da iniciativa de alguns postos apenas. E aí ela vem dizer, é o golpe, é o golpe, é o golpe, né? O mesmo golpe de 2016, que foi anunciado na tribuna da Câmara Federal pela Regiane Dias, que é do PT também, o golpe. E que não foi golpe coisa nenhuma, se cumpriu a Constituição. Eu acho que o único golpe que teve ali, quem aplicou, foi o senhor Ricardo Lewandowski, ao preservar os direitos políticos da senhora Dilma, que foi ser candidata a senadora em Minas Gerais, ficando todo o tempo em primeiro lugar de acordo com as pesquisas. Quando abriram as urnas, ela ficou em quarto lugar. Então, esse golpe está sendo praticado, a gente sabe, pelas forças do atraso, pela obscuridade representada pelos petistas. É isso.